E vou direto ao ponto, eu vou votar contra o relatório, apesar de todas as deferências que a equipe que ajudou a senadora Elisiane a redigi-lo, porque ele falta com a verdade. E eu vou dar o exemplo, o fato, eu gosto muito do método indutivo. Página 847, o senhor Marco Edson Gonçalves Dias foi anistiado, alguém falou em anistia aqui? Foi anistiado porque em sete dias ele está dispensado e cumpriu seu dever. Foi anistiado, mesmo tendo dito às 8h56 do dia 8 de janeiro que vamos ter problema. Ou seja, mesmo tendo consciência de que aquilo que era da sua responsabilidade, do ministro da Justiça, que era da sua responsabilidade como cidadão, sobre a falta de cumprimento do seu dever, do ministro da Justiça, e do ministro da Justiça, eu falarei a seguir. Bastam esses dois exemplos para desqualificar o relatório pela sua absoluta tendência que ignora a verdade. Ignorar a verdade, neste caso, não é mentir. É fraudar. E fraudar com U, não com L. Vou adiante. Depois de omitir o seu próprio nome, de ter recebido 16 mensagens, advertindo, eu duvido, agora eu vou lançar para cima, vou jogar para cima a responsabilidade. Eu duvido que o general Gonçalves Dias, amigo do presidente Lula de tanto tempo, que sofreu na Bahia, como comandante da região militar, o deboche do PT. O deboche do PT, quando da ocorrência de uma greve da polícia, ele foi objeto de deboche. Eu duvido que ele não tenha conversado com o ministro Flávio Dino e com o presidente da república, sobre as informações que ele estava recebendo. Ele tinha experiência. Ele já trabalhou no GSI. Conhecia toda a estrutura. É um dos pioneiros da equipe de transição. E na página 874, o tratamento equivocado do ponto de vista jurídico. E foi repetido há pouco. E agora eu vou dizer, porque sou amigo do Rubens, o deputado Rubens veio aqui dizer que o ministro da Justiça só poderia jogar a Força Nacional com autorização do governador para proteger prédio público federal. O Código de Processo Penal foi a primeira infração dele. Artigo 301. Porque qualquer do povo, e qualquer que tenha autoridade policial, tem o dever de impedir o crime. Mas ele não tinha só o dever. Ele é pago para isso. Não só para fazer brincadeirinha. Não só para debochar. Como fez o tempo todo com esta comissão. E V. Exª sabe disso. Não precisa concordar. Mas V. Exª sabe disso. Aquela gozação com as cenas me admira muito o ministro Alexandre Moraes não tomar como agressão ao tribunal o não atendimento da sua determinação. Não foram só dois ministros. O ministro Alexandre Moraes assumiu a requisição das cenas. Das cenas do golpe, entre aspas. Das cenas do vandalismo que poderiam perfeitamente ter sido evitadas. Portanto, senhores, esta CPMI sequestrada, sim, pelo governo. Eu duvido que se apresente aqui alguém do governo que pediu a CPMI. Que requereu. Mas tomaram conta. Conseguem aprovar um relatório. Mas a verdade vai aflorar. Esta omissão grotesca continuada perspicaz e lamentavelmente acolhida pelo relatório. É por isso que eu estou falando agora. Acolhida pelo relatório. anistiando o ex-chefe do GSI e o ministro da justiça, Flávio Dino, que não cumpriu com o seu dever mesmo advertido a tempo. isso não vai ficar assim. Essa CPI cumpriu sem um papel histórico. Até os flancos que ela deixa vão fazer história. E este novo capítulo vai ser fruto da democracia. porque imprensa a curiosidade a curiosidade é a mãe da evolução humana. O que seríamos nós se não houvesse curiosidade? Podem reclamar da caixa de Pandora, né? Que a Pandora abriu e saiu tudo que era de ruim mas lá ficou a esperança. Portanto, não é uma esperança vã de que aquilo que foi aqui sufocado e eu dei dois exemplos apenas dois exemplos. Tirar fora do relatório a responsabilidade do GSI pelo pouco tempo de serviço todos eles já todos eles já estavam exercendo as suas funções muito antes da posse tanto é que permitiram que houvesse uma posse e finalmente uma posse tranquila no dia 1º de janeiro entre 2º de janeiro e 8º de janeiro o governo o atual governo soube sim que ia haver o ataque e não foi um golpe porque segundo o próprio a palavra do ministro senador Marcos Duval não passavam de 5 mil pessoas ele disse isso dentro do ministério portanto com visão né privilegiada indesmentível isso querer sufocar com o relatório desta CPMI a responsabilidade do atual governo é uma tarefa vã eu não pretendo aqui contribuir para que ela se concretize mas tenho certeza que nós temos o direito de ter a esperança da verdade muito obrigado muito obrigado senador pois não senadora Elisiane senador espiridão eu quero até colocar aqui alguns pontos em nome da extrema admiração que tem por vossa excelência né primeiro colocar o seguinte quando a gente falou do governador aqui do DF eu não não foi o caso o senhor não citou o caso do governador uma colocação agora minha nós não evoluímos por exemplo para o seu indiciamento por falta de competência formal desta comissão quer dizer a gente não tem competência legal de investigar em relação ao governador mas já há decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal acerca de invasão de competência quando se trata do chamamento e portanto da decisão da Força Nacional a Força Nacional como todos nós sabemos ela é um agrupamento ela não é ela não existe lá um pelotão formado pronto você faz um chamamento conforme a necessidade de urgência e você manda ou encaminha para um determinado Estado pelo arcabouço legal que nós temos hoje para isso o Ministro da Justiça faz a designação o governador do Estado tem que admitir para que essa Força Nacional possa ser direcionada nesse sentido inclusive no encaminhamento eu faço um aprimoramento e um pedido exatamente para dirimir essa interpretação dando por exemplo esses poderes ao Ministério da Justiça para que em caso de conflito em torno de prédio público no raio de 33 metros o Ministério o Ministro da Justiça possa designar a atuação da Força Nacional independente da decisão determinada deferida ou não pelo governador daquele determinado Estado essa decisão em sendo aprovada a gente passa a dirimir essa situação referente a essa autorização do governador em relação especificamente ao GDias que eu faço um levantamento acerca dos demais integrantes do GSI os casos na verdade que eles foram indiciados são referentes aos crimes que estão exatamente nesse arcabouço legal que é mais recente em substituição à lei de segurança nacional que é a questão da abolição violenta do Estado Democrático de Direito golpe de Estado e nesses casos específicos não há não há a previsão de modalidade na modalidade culposa então por conta disso como nos demais nós colocamos exatamente essa modalidade de dolo para ele não se aplicaria no dolo pelo levantamento e pelo cruzamento de dados na verdade que nós fizemos quando o GDias sai de casa e ele vem para o Palácio do Planalto ele faz uma ligação com o penteado e o penteado diz o seguinte olha não está tudo sob controle não precisa vir mesmo assim ele vem o feitosa por exemplo quando faz a avaliação de risco ele não era uma pessoa neófita no tema muito menos o penteado o penteado era o número 1 ou o número 2 do GSI ou seja ele era a pessoa que vinha de um governo anterior que tinha todo o conjunto de informações de funcionalidade do GSI e ele então diz olha não vem que está tranquilo o feitosa que tinha todo um conjunto na verdade de informações quando ele dá a escala de risco que pode chegar ao vermelho ele diz que é amarelo ou seja como mais uma vez não era uma pessoa que não tinha uma experiência suficiente para que pudesse realmente emitir aquele tipo de avaliação então ele dá uma avaliação contrária compreendendo que no caso do G Dias não houve dolo ele ficou na verdade fora do indiciamento porque não havia exatamente não há ou melhor dizendo essa penalidade do ponto de vista culposo para esses crimes não é para esses crimes que eu acabei de citar que nós imputamos pelo indiciamento a esses membros do GSI presidente a relatora Redarriu contestou observação senador eu quero contar com sua compreensão eu não posso permitir essa momento não senhor não 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 eu não gosto do protesto porque a relatora a relatora também não pode comentar se equivocou ao refutar os meus argumentos ela pode esclarecer sim senador veja bem a gente tem a gente tem uma uma deputada senador Espírito de Almi deixa eu deixa eu colocar deixa eu colocar a vossa excelência a relatora exorbitou e contestou o meu arrazoado senador Espírito de Almi senador Espírito de Almi olha só isso é um princípio está no regimento interno está no regimento interno o debate legislativo não é senador deixa eu colocar e o senhor vai poder se discordar se discordar a vossa excelência pode falar a frente olha só a gente tem uma regra o senhor está embaralhando o projeto do processo legislativo excelência peraí a gente tem uma regra no regimento ela que tomou a iniciativa senador Espírito de Almi o senhor permite eu falar a gente tem uma regra no regimento interno onde se diz que o relator da matéria qualquer relator pode falar em qualquer momento da discussão nós estamos justamente no momento da discussão obviamente que nós não podemos na presidência dessa comissão permitir que cada vez que a relatora faça uma fala a gente vá conceder de volta um tempo para uma réplica eu não posso fazer peraí mas entenda eu vou dar mas eu vou dar uma solução mas eu vou dar uma solução a vossa excelência esta decisão do supremo é sobre a Bahia eu vou dar eu vou dar oportunidade veja bem veja bem isso é um grave equívoco senador isso aí faz parte nós já combinamos o embuste do ministério da justiça nós já combinamos nós já combinamos que ao final da discussão será concedido o prazo de cinco minutos para encaminhamento para quatro senadores e quatro deputados nós não poderá falar agora eu não posso senador Espírito de Almin sob pena de transformarmos essa nossa discussão em algo infinito eu não posso de maneira nenhuma fazer toda hora a concessão de uma réplica eu passo a palavra ao próximo orador inscrito pois não deputado senador Rogério pela ordem pela ordem presidente aí é uma questão de bom senso e de razoabilidade vossa excelência está correto quando diz que o relator pode falar a qualquer tempo a qualquer momento mas não é dado ao relator ser comentarista da discussão dos membros de uma CPI e refutar ele não pode o relator na condição de relator ele se manifesta no seu tempo ou a qualquer tempo mas não para ficar refutando a fala de quem está discutindo a matéria porque caso isso aconteça aí é necessário seu presidente aí é necessário assegurar a palavra para quem foi citado ele poderia inclusive usar o artigo 14 seu presidente ele poderia inclusive usar o artigo 14 que é regimental para fazer para fazer frente a fala dela que fez referência direta a ele mas acho que é uma questão de bom senso e aí um apelo que eu faço a relatora para facilitar o trabalho de vossa excelência que se abstenha de ficar comentando a fala dos parlamentares porque senão não vão terminar essa CPI no dia de hoje é apenas o apelo que faço para facilitar o trabalho de vossa excelência agora quando há citação da minha fala eu posso suscitar o artigo 14 agora de bom senso de razoabilidade seria dada a palavra ao senador expedidão a mim para contrapor o argumento dela que é absolutamente descontextualizado e não tem amparo em absolutamente nada Ah, eu já falei com a relatora Presidente, só uma ordem questão de ordem não existe no regimento que ela pode debater a qualquer momento não existe no regimento não apresenta a presença para a gente por favor não existe o regimento que é presidente e o deputado não é da comissão não tem presidente também não pode toda hora ter interferência de quem é da comissão a última palavra sempre fica sendo uma questão de razoabilidade ela não é advogada ela é juíza Presidente, a Jandira a deputada vamos dar prosseguimento ao nosso debate a relatora vai a relatora vai se pronunciar ao final vamos lá então com a palavra ao senador o deputado Rogério Corrêa Presidente, eu quero fazer uma uma questão de ordem pois não eu quero apresentar aqui uma questão de ordem qual artigo qual artigo qual artigo presidente qual artigo a questão de ordem deputada senador Espírito de Homem a relatora contestou o fundamento da minha argumentação no parlamento isso não existe mas ela fez porque pode falar a qualquer momento agora ao contestar a minha fundamentação o autor dessa contestação não poder replicar isso é contra todos os princípios da atividade legislativa não se trata de ofender por isso que eu não peço o artigo 14 nem de aplaudir ela tem todo o direito de aplaudir ou de contestar a pessoa agora o argumento que eu utilizei neste caso só pra concluir mencionando mencionando uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o ocorrido na Bahia quando a força policial nacional permaneceu mais de 30 dias com desconhecimento do governador do estado é esse o fundamento e no caso daqui é da responsabilidade do Ministério da Justiça e da Segurança Pública pela medida provisória 1154 e pela lei da reforma administrativa que compete a ele cuidar do próprio público e o próprio público são todos os prédios inclusive o do Palácio Planalto portanto eu senador deputado eu não vou conceder questão de ordem com a palavra o deputado Rogério Corrêa gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores como criador deste conteúdo não me responsabilizo por consequências pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas